Salve rapaziada, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, Stigão aqui, pra quem não me conhece, eu sou o Bang Gangplank Ex-top 1 Gangplank mundo pelo Law Skill e mestre na solo queue Eu espero que vocês curtam esse videozinho, eu tô trazendo um video atualizado sobre as novas runas do Gangplank, tá bom? O pessoal tá me pedindo muito, Stigão faz sobre as runas do Gangplank, etc Então eu vou tá fazendo, vou tá explicando qual que é a minha escolha, qual que eu acho o melhor, beleza? Então eu peço aí, solicito que vocês deixem o like no video, não esquece de se inscrever no canal E também me deem sugestões, que tipo de vídeo vocês querem, tá bom? Vamos lá, cara, as runas que eu acho cabíveis pro GP, de primária, cara, é Cleptomance e Aperto dos Mortos Vivos São as duas únicas runas cabíveis, que dá pra serem utilizadas, beleza? Não acho que o Olheita tá forte, não acho o Geninho forte O Cometa também não tá dos melhores, então as duas runas que eu acho boas são Cleptomance e Aperto dos Mortos Vivos, beleza? Inclusive a Cleptomance, que é a primeira runa que eu vou explicar, tem um vídeo meu que eu explico um pouco mais detalhadamente sobre a Cleptomance Então é só você dar uma olhadinha que é a aula 4, beleza? Então vamos lá, rapaziada A Cleptomance, pra quem não sabe, agora ela tomou um rework barra buff Antigamente tu dava só o Q no cara, você ganhava 5 de gold e podia ganhar um item Agora, se tu dá o Q no cara, tu ganha o 5 de gold, tu pode ganhar um item E seu próximo hit basic no cara, também vai te dar 5 de gold e você também pode ganhar um item Qualquer skill que você soltar, se você tacar o E no chão, os seus próximos 2 hits vão te dar cada um 5 de gold e pode dar um item Ou seja, ela praticamente duplicou, sabe? Tá bufada demais a Cleptomance Então a Cleptomance, ela é totalmente recomendada contra campeões No qual você vai poder ficar spamando o seu Q Contra campeões tanques ou contra campeões que não vão conseguir te devolver tanto dano Então nisso é bom você usar a Clepto Porque você não precisa do aperto no nosso vício pra se manter viva Então você pode ir de Clepto e ficar só farmando, farmando, farmando e escalando, beleza? Então vamos lá, a Cleptomance, o Calçados Mágicos, Entrega de Biscoitos e o Tônico Por quê? Entrega de Biscoitos e o Tônico, os dois combam um com o outro Pra quem não sabe, o Tônico, ele mudou É o seguinte agora, vamos dizer que tu tem uma poção de vida Tu tem 75 de vida Desculpa, a poção de vida te dá 150 de vida Tu usa a poção, você insta, vai ganhar 75 de vida E o restante você vai ganhar ao longo do tempo Ou seja, o Tônico é muito bom pra no meio das trocas, sabe? Tu comba, por exemplo, o Biscoito, o Pote e o Elixir de Vida Que você pode ganhar no Cleptomance Só aí você já restaura 300 de vida em Insta É um vídeo que eu vou trazer pra vocês mais pra frente E ensinar a fazer esse combozinho, tá bom? Mas aqui tá um detalhe bem importante, galera Essa bota aqui, ó Essa bota, você tem que tomar cuidado Que essa bota aqui você só recebe ela aos 10 minutos Então quando tu tá, talvez, contra uma rota, contra uma Raven Contra um Jace, contra um boneco muito forte Que tem muita dificuldade Nessa ocasião é melhor você vir com a sincronia perfeita Beleza? Por quê? Porque você vai precisar de buildar a Tabi Ninja antes dos 10 minutos Beleza? Então tu tem que ficar até os 10 minutos Sem poder ruxar a Tabi Ninja é muito complicado Nessas matchups mais difíceis, beleza? Vamos lá, o segundo aqui, ó O Demolir Por que o Demolir, cara? O Demolir está extremamente forte Com esse meta das torres Pra quem não sabe o meta das torres Eu vou explicar mais pra frente Mas provavelmente quem tá jogando atualmente Sabe como funciona o meta da torre Então só a T1 antes dos 14 minutos Você destruir a T1 antes dos 14 minutos Tu ganha quase 1k Você ganha mais de 1k de gold Então, tipo, Demolir é muito forte por conta disso Nesse meta atual o Demolir está muito forte, beleza? E o monstro revestido Você vai jogar contra campeões, por exemplo Que tem muito dano, por exemplo Muitas skills de dano Por exemplo, Weaven Por exemplo, Jayce Que vão te pokear com várias skills, saca? Pra você poder segurar esse burst E você vai poder usar os ventos refigurantes Contra bonecos de poker Quem são bonecos de poker? Por exemplo, Lissandra Lissandra é um boneco de poker Vai ficar dando o quê? Direto Contra campeões ranged É bom os ventos revigorantes Pra você ficar se curando ao longo do tempo Tá bom? E essas 3 runinhas aqui, cara Eu recomendo Sempre você usar a força adaptativa de primeira Pra quem não sabe Essas 10 de força adaptativa É equivalente a 6 de AD Então tu já ganha 6 de AD na primeira E a flex secundária, cara Eu sempre uso também AD Porque eu já vou pra rota com 12 de AD Com esses 2 aqui Tá bom? E o defesa A defesa, que é a terceira runinha Eu tô normalmente optando por usar Ou defesa Ou resistência mágica Depende do lane que eu estiver jogando contra Porque eu acho que o... Essa de vida não compensa tanto Ela demora muito pra escalar E a armadura Ela é bem melhor, cara Eu fiz alguns cálculos E é bem, bem melhor mesmo Beleza? Vamos lá pra segunda aqui de... Segunda de kleptomanse, cara Segunda de kleptomanse É quando você estiver contra Alguns campeões Vamos dizer um campeão tanque Do outro lado Que não vai te devolver muito dano Não vai te devolver quase... Quase nenhum dano Beleza? Então, tipo, tu não vai precisar Do ventos e figurantes pra tancar E também Contra campeões Que você não vai conseguir Empurrar eles debaixo da torre Então você não vai conseguir Usar o... O demolir Tu não vai conseguir Ficar atacando a torre do cara Então não compensa Tu ir de demolir Se tu não for conseguir Empurrar o cara debaixo da torre Beleza? Então nessas ocasiões É melhor Tu pegar o... O faixa de fluxo de mana Pra poder ficar spamando o Q Sem parar E o transcendência eu gosto Por conta do CDR Por conta do CDR, né? Mas tu pode mudar o transcendência Por exemplo Pelo tempestade crescente Se tu achar que o game Vai durar muito tempo Beleza? Mas eu opito por deixar Esse aqui mesmo Beleza? Eu opito por ir de transcendência E pelo fluxo de mana mesmo Tá bom? Então recapitulando Essa clepta aqui Ela é boa É muito boa Quando você tá jogando Contra um campeão Que vai conseguir Te devolver dano Mas não tanto dano E tu vai conseguir Empurrar debaixo da torre Então você vai poder usar O demolir Pra poder pegar mais gold Na torre Beleza? E essa segunda aqui Essa segunda opção É muito boa Quando você tá jogando Contra campeões tanques Que tu não vai conseguir Empurrar debaixo da torre De jeito nenhum E eles também Não vão conseguir Te dar tanto dano Então tu vai poder Ficar spamando o Q Sem parar Por conta do faixa De fluxo de mana Então a clepto É basicamente isso Galera Beleza? Vamos lá, cara Agora O aperto dos mortos vivos Para os mortos vivos É basicamente a mesma coisa Tu vai usar contra campeões Que a clepto não se encaixa Por exemplo Campeões que tu tem muita, muita dificuldade De jogar contra Então tu precisa Do aperto dos mortos vivos Para poder te dar o sustain Tá bom? Campeões que Tipo Você não vai conseguir Faz spamando o Q Sem parar Aperto dos mortos vivos Campeões que tu quer solar Aperto dos mortos vivos Tá bom? Então o aperto dos mortos vivos Também tem algumas variações Vamos lá Aperto dos mortos vivos A demolir Aquele mesmo esquema O osso revestido E ventos revigorantes É o mesmo esquema da clepto Quando você estiver jogando Contra campeões de burst Campeões que vão te dar muitos ataques Tu vai de osso revestidos Campeões de poke Ventos revigorantes Revitalizar Sempre revitalizar Esse comba aqui Entrega de biscoitos Iônica de distorção no tempo Sempre É isso aqui Beleza rapaziada? Sempre mesmo Sem exceção Tu sempre vai usar Entrega de biscoitos E Iônica Porque é o que vai te dar O sustain na rota Você vai combar os dois Naquele mesmo esquema Que eu já expliquei O biscoito comba Com o Iônica de distorção no tempo Então tu vai conseguir Pressionar muito E vai ter muito sustain E É o mesmo esquema aqui Tu vai vir com Força adaptativa Força adaptativa Como eu já expliquei do Clepto E aqui você vai poder usar Aqui você vai usar Armadura Se você estiver jogando Contra um AD E A resistência mágica Se você estiver usando Contra um AP Beleza? Então basicamente Recapitulando Cara A Clepto vai jogar Contra bonecos No qual tu vai conseguir Espamar o Q E ele não vai conseguir Te devolver tanto dano O APS Modus Vios Tu vai jogar Contra campeões Que tu quiser solar Ele Porque o APS Modus Vios Te dá muito sustain E te dá muito dano Então contra campeões Que tu quer solar Que tu acha Que tu vai levar Melhor Tu vai de aperto Que depois Que tu quer ficar Mais safe Você vai de Clepto Beleza? Então galera O vídeo é isso aqui Eu estendi um pouquinho Cara Eu fiquei 6 minutos Só falando sobre a Clepto Mas eu explicando a Clepto Já deu pra entender Mais ou menos Também como que era O APS Modus Vios Então eu acabei Utilizando a parte inicial Pra já explicar Tudo sobre as runas Então é isso aí rapaziada Eu espero encarecidamente Que vocês tenham curtido O videozinho Qualquer dúvida Vocês podem me perguntar Nos comentários Eu peço desculpa Se o vídeo ficou meio Complicado de se entender Porque quando eu estou explicando Eu quero explicar Sempre nos mínimos detalhes Pra que você possa Realmente entender Então no mais é isso Lembrando que eu também Estou ao vivo na Twitch Então cola aí Vem me assistir Deixa o likezão Não esquece de se inscrever Dê sua sugestão Nos comentários Os mais sinceros E humildes E singelos Valeu irmão